Fala, tio Chico, aqui é o Rony, fantasma do asfalto das terras, pelo Zontino das Minas Gerais. E aí? É, o tio Chico, eu tava conversando com dois amigos meus, motociclistas, um já antigo de estrada e o outro mediano, que tá começando, tem pouco tempo de caminhada aí, e a gente veio aquele assunto das flamigeradas Mad Max. E eu debati com eles um assunto que você sempre falou nas lives, né? Que daqui a um tempo as flamigeradas Mad Max vão virar, vão ficar com o preço de titã. E aí rolou uma discussão entre esses dois amigos meus, e eles falaram uma coisa, e eu fui parar pra analisar, pra analisar o que eles falaram, é realmente ter um pouco de, vamos dizer assim, de verdade, vamos dizer assim. Porque, você falou que as motos vão ficar pra titã, mas o Fusca, há uns anos atrás, custava 5 mil reais um Fusquinha aí, hoje custa 60, 70 mil reais. Uma Pala, hoje, é 70 mil reais, se for olhar aí, né? Então, o que que acontece? Eu creio que as Mad Max não vão cair por isso. Elas vão manter o preço, vão continuar caras, elas vão continuar caras, e eu vou ter que discordar de você, dessa opinião que você já colocou, aí já nas lives, falando que, possivelmente, as Mad Max ficarão preços de titã. Então, tá um assunto aí, pra descer debatido aí, né? E eu quero ver se você vai concordar comigo ou não, né? Cada um tem sua opinião, mas eu cheguei nesse ponto que eu concordei com eles também. Tem lógica, porque as motos também vão ser iguais a esses carros que ficaram raros, né? Ficaram mais caros. Valeu, tio Chico, um abraço aí. Um beijo, Rony. Um beijo, lindão. Eu acompanho muitos canais de carro velho, né? Carro antigo, carro velho, colecionadores, eu adoro. Inclusive, eu acompanho vários. Então, eu tô por dentro dessas questões de valores, né? O valor de um veículo antigo ou velho, pra mim é a mesma coisa, não tem problema. Tem gente que sofre do coração quando você chama um carro de velho ou moto de velho. Eu não ligo, tá? Mas seja um veículo antigo ou uma moto antiga, isso depende muito do valor, né? Depende muito da valorização desse veículo. Por exemplo, eu acredito que em 2038... 18, né? 18 é 28... 38, 48. 2048... 2048. A XT 660, ou 2045. A XT 660 vai ser uma moto super valorizada. Aí eu já bato logo uma aposta, vai ser. Porque hoje, em 2024, essa moto, a galera coloca 45, 47, 50 mil reais numa moto. 2018, quando você vai pra uma Teneré 660, né? XT 660 Teneré, também é um preço absurdo. A moto não vale isso. Mas ela é super valorizada no mercado, pelo fato de ter o nome Teneré, ou ter o nome XT 660, uma moto icônica no Brasil. Mas, por exemplo, a XT 660, ela não pegou preço. E é uma moto tão icônica quanto a 660. Só que a 660, ela tem um design diferente. Pegou uma turma dos anos 2000. Então, são fatores que a gente não tem como prever com exatidão. Eu estou prevendo, gerando aqui uma especulação, mas já entendendo que pegou preço agora. Se agora pegou preço, é absurdo. Com certeza, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, né? Essa moto, ela vai valer muito dinheiro. Mas, quando a gente fala de Mad Max, a gente não tem nenhuma noção de como isso vai bater. Então, é uma aposta muito grande. Porque você está citando o exemplo de um Fusca. Por exemplo, o Fusca hoje, o Fusca mais recente que você encontra é o 96, por exemplo. Quase 30 anos. Então, essas motos, para elas pegarem valor desse jeito, porque Fusca hoje, você pega um bom Fusca a partir de 20 mil reais. Se você pegar a Fusca abaixo de 20 mil reais, é lixo, é porcaria. Tem que ter coisa para fazer. Então, hoje, um Fusquinha ok, que tem coisa para fazer, você paga 20. E aí, você tem Fusca de 50 mil reais, 40 mil, 30 mil reais. São bons carros, né? Restaurados e tudo mais. Mas, moto é diferente, cara. A moto não pega o mesmo valor de carro desse jeito. Temos alguns modelos, por exemplo, 7 Galo, né? Essas motos, a CBX 750, essas motos, elas pegaram muito valor. Mas, é específico, é pontual. As RD 350 pegaram bons valores, né? As Ford da Honda, mais antigas dos anos 70, pegaram valor. Mas, isso é aleatório. Não quer dizer que isso vai ser uma verdade. E a gente não sabe se essas motos custom, essas Mad Max, elas vão pegar valor daqui a 20, 30 anos. E ainda tem a questão que algumas delas já tem 20, né? Ou seja, as motos que tem 20 anos agora em 2024, ou seja, as motos 2004, será que daqui a 10 anos elas vão estar valendo 50 mil reais, 40 mil reais? O que eu posso te dizer é que agora, em 2024, você encontra uma Shadow 750 num preço de 28 mil, 29 mil reais. Bem conservada. Shadow 750 com baixa quilometragem, injetada, que é excelente. 2013, é 2013. Você acha por 29 mil reais. Tá caro. Mas tá num preço bom. Mas eu te digo, cara, que a partir do momento que o mercado começar a ter motos custom de várias cilindradas, baixa, média, alta, num preço mais acessível, essas motos elas serão vendidas a preço de CG, como eu falei. Aí cabe a cada um que tem essas motos não vendê-las e ficar com elas ou rodar ou guardar. E apostar. Porque o mercado de veículos antigos é uma aposta. São os neocolecionáveis, no caso, né? Essas motos são neocolecionáveis. E aí vai da aposta de cada um. Quem é que tem bala na agulha pra manter uma moto dessa parada? Quem é que tem bala na agulha pra manter uma moto dessa operando? Porque é caro. Então é esse ponto, entendeu, Rony? Vai da aposta de cada um. Por exemplo, eu, eu não tenho, não é nem questão de não ter bala na agulha. Eu não enxergo como viável. Eu acho que tem diferença. Tem pessoas que não tem bala na agulha pra poder manter e tem pessoas que não vêem viabilidade de custo. Por exemplo, eu não vejo por que que eu vou comprar uma moto que eu adoro. Quer ver uma moto que eu adoro? É a Virago 535. Eu sou apaixonado por essa moto. Ela não tem hoje um valor de mercado. Ela não tem valor bom. É uma moto super desvalorizada. Mas eu acho ela espetacular. Eu acredito que essa moto daqui a uns 20 anos... Ela já tem 20 anos, tá? Mas daqui a mais 20 anos, essa moto vai ser uma relíquia. E outras que podem... A própria Shadow 750, que é bem vista no mercado, eu acho que daqui a 20 anos, ela vai valer bem. Mas aí vem o ponto. Eu, Francisco. Eu preciso ter manutenção constante, porque são motos. Algumas são carburadas. No caso, a Shadow 750 injetada tá ok. Menos mal. Mas a manutenção é específica. Não é uma manutenção. Eu não posso levar pro tchão da esquina. Eu tenho que levar pra um caboclo cuidar. Moto parada é dor de cabeça, então eu tenho que usar essa moto. Eu tenho que custear o consumo alto de combustível dessa moto. Então, é um custo alto de manutenção manter uma moto dessa antiga ou velha. E aí agora... Isso eu tô falando de uma Shadow 750 com injeção eletrônica. Menos mal. Agora, vamos pra uma situação mais extrema. Uma Shadow 600, que também pode pegar valor de mercado boa. É uma boa moto, tá? Eu ainda acho que a Shadow 600 pega mais valor de mercado do que uma Drag. A Drag vai ter um bom valor de mercado. Isso eu tô falando daqui a 20 anos. Não é 10, não. É 20. 10 é muito pouco. Na minha opinião. Mas a Shadow 600 vai bater um valor de mercado muito bom. Porque é uma moto icônica. Fez a cabeça de muita gente, né? Moto legal. E a Drag também. Mas a Shadow 600 vai ter um valor maior. Daqui a 20 anos. Ou seja, tem moto Shadow 600 que já tem 20 agora. Ou seja, ela vai ter 40 anos daqui a 20 anos. Acredito que ela pegue valor. Mas quanto custa manter uma moto dessa por mais 20 anos? Você já parou pra pensar? Quantos caboclo vão ter disposição pra manter uma moto dessa por mais 20 anos? E aí a gente tá falando de moto carburada. Consumo alto de combustível. Custo alto pra manutenção. E o cara que diz que é barato. Ele é mentiroso. Tá mentindo. É um mentiroso. E eu falo tranquilamente. Porque eu já tive essas motos carburadas. A manutenção é específica. Você não vai levar pra um qualquer. Porque um qualquer vai arranhar a moto. Vai arranhar o cromo. Vai detonar a sua moto. Você tem que levar pra um cara que é bom. E o cara que é bom. Ele é caro. Tá? Vai ter um ou outro dizendo. Ah, mas eu tenho um mecânico bom. Ou então eu mesmo faço a manutenção. Show de bola. Se você faz a mesma manutenção, melhor ainda. Menos mal. Mas a maioria das pessoas não fazem a própria manutenção. Então o custo das peças não é barato. E vai ficando cada vez mais caro. Porque elas vão ficando escassas. Então quem vai manter uma Shadow 600. Que eu tô exemplificando. Que é um bom exemplo de moto. Que vai valorizar. Por mais 20 anos. É um custo altíssimo. Então muitos desses vão desistir no meio do caminho. Vão desistindo. Vão desistindo. Simplesmente porque a moto não vai valer pra eles. Ele vai falar. Meu Deus do céu. Essa moto faz 15 km por litro. Que desgraça. Não tem ABS. Faz 15 km por litro. Aí o cara vai dizer. É porque essa moto me dá o prazer de pilotar. É verdade. Tá tudo certo. Eu sei como é que é. Porque eu tenho uma Iron 1200 que me dá prazer. É uma moto que balança. Treme. Vibra. Mas pelo menos tem ABS. Pelo menos tem ingressão eletrônica minha. Mas e uma moto que é carburada. Que você tem que ligar toda semana. Você tem que dar atenção. Não dá pra ficar parada. Porque senão você ferra o carburador. Ela tem que ser atendida. É uma moto que você tem que ligar toda semana. Pra ela poder. Tá boa. Se você não usar as borrachas ressecam. Você entende? Então é uma moto que requer atenção. São 20 anos de atenção. Ou você prefere comprar uma moto. Que vai ser lançada agora. Com injeção eletrônica. ABS. E você pagando aí. Entre 30 e 35 mil reais. 30 e 40 mil. Não vou falar 35. 30 e 40 mil reais. Qual a melhor? O que é mais prático pra você viver o agora? Ou você vai ficar esperando por 20 anos pra moto valorizar. E você diz assim. Haha. Valorizou. Ganhei. Haha. E aí você tá já 20 anos mais velho. 20 anos mais pobre. Só pra dizer que... Haha. Valorizou. Aff. Eu prefiro muito mais viver. Rodar numa moto segura. Ter economia. Ter custo-benefício. Viver a experiência de rodar numa moto legal. Sem perrengue. Eu penso de forma pragmática. Mas eu sei que tem pessoas que pensam dessa forma. Haha. Valorizou. Depois de 20 anos. Haha. Mas eu... Gastei quanto? Eu não usei a moto tanto assim. Tive perrengue pra caramba. Podia ter rodado numa moto melhor, né? Aí vai de cada um. Tive perrengue. Tchau, tchau. Tchau, tchau.